Que história que é essa? Pôs um pingo de chá na batata E eu ia comer aquilo Eu não como Você tá pensando Então sua avó não devia mais Cozinhar pra mim Ela tá pensando que eu não como Uma abobrinha Um chuchu Um pepino Todas essas coisas Que ela faz aí Eu não como nada, por quê? Porque não põe sal Eu vou comer uma coisa Que não tem gosto Que só atrapalha a boca da gente Não como Agora ela pensa que eu não como Ela pensa que eu não como Não como porque não tem saúde É... A cara dele Mas ontem você reclamou É... Agora não... Então... Não devia ter que fazer um pouquinho Separado pra mim Com mais sal? Não, não vai Então come aí, Lucesa Eu não como Eu vou conversar com ela Sobre isso Não, não vai falar nada não Ela me oferece tanta coisa Isso aí, meu Fernando Isso aí eu não como Uma salada Ela não põe sal Mas faz uma abobrinha Eu gosto de uma abobrinha De um quiabo E tanta coisa que eu gosto E comer tudo direitinho Mas não põe sal Eu não como Fica aí Não tô nem aí Mas não fala nada não Tá bom, então Então eu vou embora Eu sei Que você fez Tanto gosto Isso Mas você não comeu Mas você não comeu Comer estopa Estopa não tem sal É de limpar Limpar caro Limpar vidros Vitroa Limpar essas coisas Isso é estopa Então eu não como estopa Ah, tá